No começo era eu Quem não queria Que ela sempre me dizia Que era eu o seu amor Me falava de um jeito tão carente Ela foi tão envolvente Com seu beijo arrasador Essas coisas acontecem de repente Pega a gente desplicente Quando vê se apaixonou Hoje eu sei o quanto dói A sua ausência Sua tamanha indiferença Você brincou Me diz que não Fala pra mim Diga que eu não vou te perder Quer saber ou não consigo te esquecer Como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo no meu coração Fala pra mim, diga que eu não vou te perder Quer saber, eu não consigo te esquecer Como pode um grande amor entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo no meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Te quero comigo no meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama da minha paixão Fala que eu sou o teu sorriso Fala que eu sou o teu sorriso